Oi pessoal, aqui vai mais um vídeo para vocês. Este vídeo é um pouco sensível para mim e para o Aldir. Para quem não me conhece, eu sou a Liliana e este é o Aldir. Hoje é dia 14 de 12 de 2020. Um ano atrás, dia 14 de 12 de 2019, a nossa filha veio ao mundo. Mas infelizmente, ela foi para o Jumbo de Deus. É triste. Se vocês me veem com este sorriso na cara, mas é porque hoje lá no céu tem uma estrela que está de parabéns, que é a nossa filha, Tiara Bente. E eu estou muito feliz. Ela pode não estar presente conosco, mas hoje é dia de festa. Por isso, parabéns, filha. E nós vamos fazer uma homenagem à nossa filha. Nós vamos ao cemitério. Vamos pôr lá um balão com o número 1. Mas não vamos filmar dentro do cemitério, simplesmente. Vamos filmar só o balão. Nós asseguramos o balão. E sim, para que não convém estar filmar dentro do cemitério. Então, fomos lá arrasar um pouco. E também, vai passar também aqui algumas fotos, alguns vídeos que nós fizemos enquanto a Liliana estava grávida, que nós não publicamos. Então, nós vamos publicar isso hoje. E aqui nessa homenagem à nossa filha, vamos partilhar com vocês como é que foi a gestação. Nós não filmamos a gestação toda. Só foi alguns momentos. Alguns vídeos que fizemos no Snapchat, mas só que a gente não publicava, guardamos para nós. E então, nós vamos meter essa homenagem, que hoje faz um ano. Que fomos pais. Fomos pais, né? Hoje, a casa da área aqui, televisão já partida. Pois é. Liliana cheia de olheiras. Eu, principalmente, porque eu acordo às 5 da manhã para ir trabalhar. Mas ia me dar um prazer enorme, se tivesse acontecido a minha nossa filha aqui, ia fazer bagunça. Eu acordar às 5 da manhã bem chateado para ir trabalhar. Cara bem grande. Tipo a cara da Liliana agora. Então, o espírito é esse. O que nós também queremos transmitir é que nenhuma tristeza pode ser maior do que a felicidade que Deus nos deu. Nenhuma tristeza pode ser maior do que os planos que Deus tem para nós. Não é? Infelizmente, né? Deus não conseguiu vencer essa batalha por nós. Há sempre alguém a lutar contra Deus para que as tuas coisas não deem certo. Mas, o mais importante é que nós mantemos sempre a nossa fé. A nossa esperança. Sabemos que Deus é maior do que tudo. E que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Aquela altura, o ano passado, melhor dizendo, foi a altura em que Deus nos deu esse presente. E depois, achou que seria melhor levar a nossa filha para perto dele, com o seu propósito, com as suas razões. Nós questionamos Deus muitas vezes, mas depois acabamos sempre por saber que Deus tem sempre o seu propósito. Que a única coisa que a gente pode fazer é aceitar, respeitar e agradecer todos os dias. Porque nós temos sempre planos para a nossa vida, mas também temos que meter na nossa cabeça que a vida também tem planos para nós. Por isso, nem tudo o que a gente quer acontece daquela maneira. E o que nós queremos também transmitir com esse vídeo, essa pequena homenagem que a gente vai fazer, o que nós queremos dizer é, aproveitem ao máximo as pessoas que vocês têm do vosso lado. Pessoas que vocês amam, pessoas que vocês têm um afeto, um carinho. Nunca deixem para amanhã aquilo que podem dizer hoje. Dar um abraço, uma mensagem, dizer, está tudo bem? Como é que te sentes? Porque são essas pequenas coisas que fazem muita diferença na vida de uma pessoa. Por isso, espero que vocês gostem desse vídeo, assistam o vídeo até o final e é isso. Muito obrigado a todos e deixem muito nos comentários aí. Parabéns, Princesa dos Papais. Escreve mesmo assim, parabéns, Princesa dos Papais. Até já, pessoal. Parabéns, Princesa dos Papais Parabéns, Princesa dos Papais Parabéns, Princesa dos Papais Parabéns, Princesa dos Papais Parabéns, Princesa dos Papais